Olá, gente, Leandro, tudo bem com vocês? Olha eu aqui, talvez. Gente, vamos comentar novamente sobre Ressantos, um detalhe que uma da minha equipe, Ciaçai, porque meus inscritos são Ciaçai, me chamou no Instagram e disse Vânia, você reparou? E eu fui conferir, né? Na verdade, eu tinha visto, mas nem me tocado. Do que o quê, gente? Aquele exame que a Ressantos mostrou, deu positivo? Deu positivo. Porém, quando tu todavia, ela fez um teste o quê? Um teste rápido. E isso sim, gente, esse teste pode dar errado. Não tem aqueles testezinhos lá que você faz pra ver sua diabetes, no caso, né? Que esse testezinho rápido, igual da Covid, por exemplo, né? Tem pessoas que fazem aí e dá errado. Ou melhor dizendo, às vezes dá positivo quando, na verdade, é negativo. Ou dá negativo quando, na verdade, dá positivo. Então, esses testes rápidos, né? Que é rapidinho pra fazer, principalmente o de HIV. Como que a pessoa faz um teste rápido de HIV, né? Porque as histórias já tá aí, que ela ficou sabendo no ano passado, descobriu agora, né? Ficou com a pessoinha lá, no final do ano passado. No início desse ano, ela descobriu, ou seja, em janeiro. Descobriu em janeiro. E só agora, final de março, ela resolveu postar, né? E aí, ela não mostrou outro exame. Ela não mostrou outro exame. Então, sim, Ressantos pode estar mentindo. Pode estar... Não estou afirmando. É uma hipótese, né? Ela pode estar mentindo pelo fato de que ela pode? Pelo fato dela vir, estar com muito deboche, brincando muito com a situação, fazendo muita encenação. Lá no Instagram, ela falou até, gente, da Maryline, da Charlene, da sei lá. Porque o povo dá nome pra tudo, né? Pra isso. Menos vagina. Órgãos genitais. Né? Tava lá tirando sarro com isso no Instagram dela ontem, né? Pois então. Mas o teste mesmo, pra falar assim, vou fazer um teste pra tirar todas as dúvidas, esse teste, ela não veio. Então, assim, pessoas normais, que gostam da coisa certinha, direitinha, bonitinha, tipo eu e você, sabendo de um problema de saúde tão sério desse, o que que a gente vai fazer? Vou buscar a segunda opção. Um teste mais detalhado sobre. Aí a pessoa vai lá, faz um novo exame de sangue, já específico para esse fim. Né? Coisa que ela não fez. Ela ficou... Bom, eu creio que ela fez. Eu creio. Só não mostrou. Agora, vamos ver, porque é primeiro de abril, tá aí, né? Vamos ver se no dia primeiro de abril, ela vem com essa do tipo assim... Enganei o bobo na casca do ovo. E desmenti toda essa situação. Mas mudou, né? Tudo lá no Instagram. No Instagram. Instagram, show, meu Deus. Virou coach, né? Virou coach. Ela não sabe nem pra ela mesma. Virou coach com um simples teste rápido. Sobre o HIV. E o ideal é a gente procurar onde? Em fontes seguras. Que é o quê? Médico, na verdade. E não internet. Né? Bem. Pois é. Tá lá no Maior Deboche. Tanto no Instagram, quanto no canal. Pra mim, ela tá fazendo os inscritos de trouxa. Porque até agora, eu não engoli essa história. Não estou dizendo que não deu positivo. Muito pelo contrário. Mas estou dizendo que o teste rápido, sim, deu positivo. Mas a confirmação. Ela não veio com a confirmação pra dizer assim. Gente, fui lá. Ela fez duas vezes o teste rápido, né? Mas ela não falou assim. Ó, gente. Fui lá. Fiz um exame de sangue mais aprofundado. Pra não ficar nenhuma dúvida. Que normalmente, ela faz esse tipo de coisa. Né? Ela só gosta de dar uma noite doidinha. E nós estamos, gente. Na época das vacas magras no YouTube. Ela quase não tá tendo visualização. As propagandas já reduzem um pouco. Vêm muitas propagandas puláveis. Nem todo mundo tem paciência de assistir essas propagandas. Tem que gostar muito do dono do canal pra assistir. Caso contrário, não assiste. Cai a renda de todo mundo. Não é de um e nem de outro. De todo mundo. Pra uma pessoa que tem a quantidade de inscritos que a Ressantos tem. Às vezes dá 1.500, 2.000, 3.000 visualização, gente. Aí é pra acabar, né? Com o pique de Minas. Porque é do Goiás, nunca. Então, na minha opinião, na minha visão, ela tá fazendo os inscritos de trouxa, sim. Enquanto ela não vinha aí com o segundo exame mais detalhado pra provar por A mais B que sim que ela tá com problema, eu digo a vocês. Não acredito. Não acredito. Tá? É isso aí, meu povo. Pra tanto deboche, pro tanto de deboche que ela tá fazendo, pro tanto de coisa que, tipo assim, ou aturou surta, vocês têm que me aceitar do jeito que eu sou. A questão não é aceitação. A questão é o meu direito termina quando começa o seu. E o seu direito termina quando começa o meu. Não é só ela que tem direito. As outras pessoas também têm. Beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo.